Outra música que ele está tocando, aqui em Barcelona, um espaço cultural. Sim, pela música. E estou acompanhando. Sim, pela música. Sim, pela música. Sim, pela música. Isso é tocar muito bem mesmo. Não é fácil tocar uma música como essa. Essa música é uma música muito... muito fregada para tocar. É muito... Aqui conheço muito bem a viola. Aqui conheço muito bem o violão. A guitarra. Para poder tocar uma música como essa. Tá legal. Muito obrigada. Muito obrigada! Meu Deus! Obrigado.